Música Olá internautas, estamos conectados e mais um Notícias da Hora. Aqui você já sabe, você fica sabendo de todos os fatos que marcam Primavera do Leste e região. E nós já começamos falando sobre educação inclusiva. Cerca de 89 alunos com algum tipo de deficiência frequentam escolas municipais aqui em Primavera do Leste. Bom, Elisete, explica pra gente há quanto tempo Primavera do Leste está desenvolvendo essa inclusão na educação. Desde 2005, efetivamente. Mas, anos anteriores, já tinham alunos principalmente surdos no ensino regular aqui em Primavera. Que a própria escola especial encaminhava, já eram atendidos. A primeira escola que atendeu os surdos aqui em Primavera foi a escola Novo Horizonte. Bom, e que benefícios que traz aí pro aluno, a gente pode dizer, especial, ele está em contato com essas outras crianças nessas escolas ditas aí normais? Hoje falamos de uma inclusão educacional, não só a inclusão social. Porém, quando o aluno está na escola, que é uma continuidade da inclusão que os próprios pais, os próprios familiares fazem por esta criança, por este aluno que apresenta deficiência, eles só ganham porque trabalham com a diferença. É com aquele que é diferente que nós vamos imitar, nós vamos buscar as condições necessárias para a nossa aprendizagem. Falamos também da aprendizagem acadêmica, o pedagógico. Estamos preocupados, sim, com a inclusão social, o benefício para a autoestima, mas também com a parte pedagógica. Aprender com aquele que também está aprendendo a ler e a escrever. Bom, essa inclusão na educação acontece apenas para as crianças? Não, nós temos crianças, nós temos adolescentes, os próprios pais que acabam sendo incluídos juntos no processo, os próprios professores, porque é um desafio. A inclusão é irreversível, porém, é um desafio, se não o maior desafio do sistema educacional brasileiro hoje, para que o professor busque aprimorar seus conhecimentos, estar sempre pesquisando para poder fornecer o melhor, uma educação de qualidade para todos. Bom, a escola que vai receber um aluno, dito aí, especial, ela precisa passar por modificações, além de capacitar os professores? Sim, nós temos as adaptações de grande porte, que dizem respeito à estrutura arquitetônica. Por lei, todas as escolas, assim como todos os prédios públicos, já teriam que estar adaptados, assim como as calçadas nas nossas ruas, né, rebaixamento de guias, banheiros públicos adaptados. Enfim, sabemos da necessidade, mas também sabemos que a adaptação, principalmente a física, vai acontecendo quando nós já temos essa clientela. Então, as escolas onde tem os alunos com deficiência física, já vão se adequando com rampas, com banheiros adaptados, com corrimão, barra de segurança, enfim, as necessidades de cada uma, de acordo com a clientela que está recebendo. Para isso, a gente tem recebido o apoio do secretário de educação, sem medir esforço, para que todas as escolas tenham esse acesso. Tem a formação básica dos professores, que é feito com equipe de apoio, com fonoaudióloga, psicólogo, psicopedagogo, professores do atendimento educacional especializado, para que os professores possam sempre estar buscando essa capacitação, né, ofertar o que pode ser melhor para cada aluno, cada tipo de deficiência, considerando cada aluno, cada ser. E o Comitê Olímpico Brasileiro esteve em Cuiabá para fiscalizar e vistoriar locais que serão sedes das Olimpíadas Brasileiras Estudantis. Uma comitiva formada por membros do Comitê Olímpico Brasileiro e representantes das Secretarias Estaduais de Esportes e Educação, vistoriou esta semana os locais escolhidos para sediar as Olimpíadas Escolares Brasileiras, que será realizada pela primeira vez em Cuiabá, do dia 25 de novembro a 9 de dezembro. Nós já fizemos uma avaliação prévia no passado, no processo de candidatura, Cuiabá já apresentou condições, agora são adaptações, a gente teve uma pequena mudança no cronograma, a inclusão do vôlei de praia no programa, e Cuiabá apresenta condições, existem algumas mudanças, a pista de atletismo é a maior demanda que nós temos, deveremos voltar em maio com uma equipe maior, com as outras áreas, para já dar os encaminhamentos para o evento. A competição irá reunir mais de 5 mil pessoas entre 27 delegações, para organizar o evento que irá contar com disputas entre 13 modalidades esportivas, o governo do estado irá montar um comitê gestor. Nós estamos aguardando o governo constituir um comitê organizador local, envolvendo todas as secretarias, e a Secretaria de Educação e Secretaria de Esporte, que são as precursoras deste evento aqui em Cuiabá, passa a integrar, junto com as demais secretarias, uma ação de governo, para que a gente possa disponibilizar em Cuiabá as condições necessárias para que o COBE venha até aqui e realize as melhores Olimpíadas escolares de 15 a 17 anos e de todos os tempos. Toda a organização do evento vem sendo acompanhada pela Secretaria Estadual de Educação, que ressalta a preocupação com diversos quesitos para a realização da competição. Um dos principais pontos que nós tentamos colocar entre a comissão local de vistoria, que é formada hoje pela Secretaria de Educação e a Secretaria de Esporte, levando em conta a questão de deslocamento dentro da cidade de Cuiabá. Estamos a viés de algumas construções de preparativos da Copa, então levamos em consideração manter as praças esportivas o mais próximo possível. Acredito que a gente estaria amenizando cada vez mais o desgaste físico e até mesmo o psicológico dos atletas dentro dessa competição. Paralelo às vistorias, representantes das equipes de comunicação do Comitê Olímpico Brasileiro e da Secretaria de Comunicação do Estado se reuniram para discutir detalhes sobre o marketing das Olimpíadas. O intuito é fazer o primeiro contato para que a gente possa desenvolver uma divulgação legal. Vai ser uma boa edição dos jogos, a gente vai ter um bom contato, uma boa comunicação entre todas as áreas que vão participar. E ciclista foi atropelado aqui em Primavera do Leste e o motorista culpou a falta de iluminação do local. Um rapaz com informação que foi atropelada, nós tivemos uma solicitação aqui na estrada, viemos averiguar, do ponto de vista, não teve nenhuma lesão muito grave, tem uma suspeita de fratura em pé esquerdo, a gente está fazendo atendimento aqui dentro, está levando pronto atendimento para ter uma avaliação secundária. Mais informações você já sabe, é aqui no www.clicf5.com.br e todos os dias no Jornal O Diário, a informação precisa, com qualidade e responsabilidade. Muito obrigada e até amanhã!